Vamos nessa então, gente. O Ministério da Defesa informou nesta segunda-feira que encaminhará uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. A medida foi anunciada por meio de nota e foi motivada pela declaração feita no último sábado pelo ministro. Durante uma live promovida pela revista Isto É, da qual participava também o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Gilmar Mendes fez duras críticas à resposta do governo à pandemia da Covid-19 e disse que o exército está se associando a um genocídio. Após a fala do ministro do STF, o ministro da Defesa, chefiado por Fernando Azevedo e Silva, saiu em defesa do trabalho do governo federal. Sem citar o nome de Gilmar Mendes, a defesa afirmou que a mobilização das Forças Armadas começou antes da notificação de casos de coronavírus em território brasileiro. Ainda segundo a pasta, o efetivo empregado diariamente no enfrentamento à doença é de 34 mil militares, maior do que o da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A defesa ressaltou ainda que atua junto à saúde para prestar atendimento à população indígena. Em entrevista à CNN, o titular do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, evitou um embate mais polêmico e afirmou que a nota divulgada pelo Ministério da Defesa é bastante esclarecedora. A nota da defesa foi assinada pelo ministro Fernando Azevedo e Silva e pelos comandantes das Forças Armadas, general Edson Leal Pujol, do Exército, o almirante Ilkis Barbosa Jr., da Marinha e o brigadeiro Antônio Carlos Bermudes, da Aeronáutica. Vamos começar essa semana ouvindo os comentários dela, Thais Oyama. Paulo, será que você está me ouvindo? A gente acha que está com algum probleminha aí, eu não ouvi constantemente... Perfeitamente, Thais Oyama, perfeitamente. Pode seguir em frente. Pois é, o ministro Gilmar Mendes, Paulo, ele é conhecido, entre outras coisas, pela capacidade muito grande de identificar o ponto fraco dos adversários dele, né, e ir nesse ponto fraco sem dó nem piedade. Não que o Exército chegue a ser um ponto fraco do ministro Gilmar Mendes, mas ele tem se estranhado com a força, o STF tem se estranhado com o Exército e vice-versa, né? E mesmo do ponto de vista individual, o ministro Gilmar Mendes recentemente também teve um momento de estranhamento com o comandante do Exército, Nelson Pujol. Ele foi visitar o comandante a pretexto de entregar um livro que ele havia escrito e daí ouviu coisas que ele não gostou muito. O comandante do Exército reclamou que o STF estava tomando medidas, na opinião dele, comandante do Exército, invasivas e extrapolando os limites do Poder Judiciário e ensinou também que o STF, nessas condições, era responsável, tinha alguma responsabilidade nos últimos chacoalhões na estabilidade política. Então, houve essa fricção, mas o que o ministro Gilmar Mendes fez dessa vez, com o uso dessa expressão, que é no mínimo hiperbólica, né? O genocídio, foi tocar nesse ponto muito sensível do Exército, que é o temor não só de ter a imagem dele, Exército, confundida com a imagem do governo, como é agora o medo de ser contaminado pela imagem ruim do governo, né? Pelas características ruins do governo, que é uma coisa que as pesquisas mais recentes já começaram a apontar. Isso preocupa muito o Exército. E foi por isso, inclusive, que os militares cobraram com muita eloquência uma resposta mais dura do ministro da Defesa, né? Teve aquela primeira nota, que o ministério, na verdade, disse que não foi uma nota, mas uma resposta a pedidos da imprensa por uma manifestação dele, e essa primeira mensagem foi espinafrada nos grupos de WhatsApp dos militares, grupos de WhatsApp de militares da Reserva e da Ativa. Eles amanheceram cheios de frases indignadas em relação não só ao Gilmar Mendes, mas em relação a essa nota. E daí foi uma grita muito grande, e o Ministério da Defesa, então, soltou essa segunda mensagem, segundo o texto, aí bem mais eloquente, bem mais contundente, e citando diretamente o ministro Gilmar, coisa que a primeira mensagem não fazia, e também, principalmente, coassinada pelos comandantes das três forças. Então, foi uma coisa, um recado bem duro, uma resposta que aí, sim, os militares consideraram a altura. Agora, pelo que eu conversei no Palácio, entre os generais, ninguém está muito interessado em fazer disso uma nova crise. Claro que desde que o ministro Gilmar Mendes não ponha mais lenha na fogueira, mas se isso não acontecer, e é bastante improvável que aconteça, as maiores chances são de que a Procuradoria acabe cozinhando esse galo, e arquivando o processo, os generais acham que já deram o seu recado, e vai ficar elas por elas. E o ministro Gilmar sempre tem a possibilidade de cumprir o protocolo dessas situações. O protocolo tradicional quer dizer que as palavras dele foram descontextualizadas, ou seja, botar a culpa na imprensa e pronto. Muito bem, vai lá então, Constantino. Paulo, qualquer crítica à atuação do governo federal, em geral, e do Ministério da Saúde, em particular, nessa pandemia, é legítima, e tem muitos erros, sim. Também, eu acho até legítimo você tentar analisar que pode haver algum tipo de narrativa por parte do governo federal ou do presidente para se afastar dos problemas causados pela pandemia e colocá-los sob a responsabilidade dos governadores e prefeitos, o que é um debate também interessante, porque existem bons argumentos dos dois lados. Mas nenhuma crítica dessa natureza é boa quando vem de um juiz, quando vem de um ministro da Corte Suprema do país. Não é sua função. E eu já venho criticando essa postura dos ministros do Supremo há algum tempo. Essa politização excessiva, essa atuação como se fossem comentaristas políticos, ou pior, agitadores políticos, isso não é nem um pouco adequado. Então, o ministro Dilma Mendes falou ali que é muito ruim, que é péssimo a atuação do governo nesse sentido e tudo mais, e é inaceitável. O que é ruim, péssimo e totalmente inaceitável é o ministro do Supremo agir dessa maneira. Aliás, vale só um parênteses, enquanto ele falava isso, a gente podia ver ali no monitor, no vídeo, o ex-ministro Mandetta era o único que concordava e concordava de forma enfática, veemente. O que diz muito também sobre a sua politização e atuação desde que saiu da pasta. Agora, tudo isso já seria péssimo. Quando ele acrescenta o termo genocídio, aí realmente alguma coisa precisa ser feita. Nós não podemos tolerar de forma tão passiva e banalizar quando um ministro da Suprema Corte do Brasil acusa um governo, um presidente, de um ato de genocídio. Isso é da maior gravidade e me preocupa muito a forma com a qual tanta gente tenta passar pano nisso. Por quê? Porque odeia o presidente. Então, isso tudo é muito preocupante e vem uma vez mais ao encontro do que eu venho alertando e que eu vivi e vivo aqui nos Estados Unidos, que o establishment causa um risco muito maior à democracia e às instituições do que qualquer tipo de retórica e arrobo populista do próprio presidente. Então, é muito preocupante o que estamos vendo. A nota subiu o tom, melhorou um pouco, vai ter uma representação ao PGR e, mesmo assim, isso parece muito pouco. A gente fica com a sensação de que, se deixar passar dessa forma e não der em nada, acabar em pizza, isso, o Brasil está vendo aí um esgarçamento do tecido institucional e social muito grave. O ministro Gilmar Mendes e vários outros ministros do Supremo têm esticado demais a corda e isso é o maior perigo hoje, que eu vejo, já falei antes, para nossas instituições. Fora isso, tivemos, no final da semana passada, a história do Toffoli, que a imprensa também não deu quase nenhuma atenção, não teve grande repercussão, em Brasília também não, que é a denúncia lá da delação do Odebrecht. Teve também a história da OAS, que teria feito obras para ele. Ou seja, tudo isso muito grave e há um certo silêncio ensurdecedor por parte de uma certa imprensa aí. Veja, quando a gente chega nesse estágio de Estado policialesco e de um Supremo que é o maior fator de insegurança jurídica e política no país e que prende, inclusive, por meio de um inquérito ilegal, pessoas, jornalistas, por críticas, a gente tem até medo de falar certas coisas. Então, eu prefiro fechar o meu comentário usando aquilo que outro ministro do Supremo falou sobre o Gilmar Mendes, que aí eu acho que eu fico mais protegido. Pessoa horrível mistura do mal com o atraso. Essa foi a definição que o Barroso encontrou para o Gilmar Mendes, que, por sua vez, retrucou. Feche seu escritório de advocacia. Então, nós estamos naquela situação, a gente pode concordar com quase todos eles, quando falam uns sobre os outros. Esse Supremo Tribunal Federal que temos é mesmo uma vergonha nacional. Você, então, Josias de Souza. Bom, depois de criticar o Exército por seu envolvimento com o Ministério da Saúde, o Gilmar Mendes deveria nomear para a sua assessoria um militar que fosse capaz de aconselhá-lo sobre assuntos jurídicos. Tomando essa providência, o Gilmar Mendes evitaria uma lambança como essa que ele produziu ao associar o Exército ao genocídio. Um dos grandes erros cometidos na elaboração da lista dos sete pecados capitais foi ter deixado de fora o pecado do conhecimento sem sabedoria. Quem dispõe do conhecimento e se abstende utilizá-lo com a sabedoria devida comete um pecado capital. E, como ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes não ignora que genocídio, que o extermínio deliberado de uma comunidade, de um grupo, de um povo, é um crime gravíssimo previsto nas leis do Brasil e no direito internacional. O Exército entrou na linha de tiro quando permitiu que um general da ativa atuasse, como vem atuando o general Pazuello, Eduardo Pazuello, como ministro da Saúde de um presidente que administra de forma muito precária a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Mas daí acusar os militares, ou mesmo o presidente da República, de genocídio vai a uma enorme distância. Isso é coisa de oposicionista panfletário, não de um ministro da Suprema Corte do país. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo de Silva, ele faz bem, portanto, em acionar a Procuradoria-Geral da República para responsabilizar o Gilmar Mendes por suas declarações. Embora eu acredite que isso aqui não vai dar em nada, porque não há interesse do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, de esticar essa corda. Ele tem boas relações com o ministro Gilmar Mendes. O hábito de associar críticas, algumas até legítimas, a ofensas é muito frequente na retórica do ministro Gilmar Mendes. Ele não poupa nem os colegas. Ele já disse que o Ricardo Lewandowski não passa na prova dos nove do Jardim de Infância do Direito Constitucional. Já disse que o Marco Aurélio é velhaco. Já falou que o Luiz Fux inventou o AI-5 do Judiciário. Disse do ministro Luiz Roberto Barroso que ele tem uma moral muito baixinha. Chamou procuradores da Lava Jato de cretinos absolutos. Então, o Gilmar Mendes gosta muito de falar, mas ele não aprecia, da mesma maneira, o hábito de ouvir quando ele é criticado por decisões controversas que toma ou pelos seus vínculos políticos e empresariais. Então, agora, além de reagir com uma adequada representação na Procuradoria da República contra o Gilmar Mendes, o ministro da Defesa deveria aproveitar esse episódio para promover uma reflexão interna sobre a participação das Forças Armadas no governo civil mais militar da história. O presidente Bolsonaro se define como militar, mas esse capitão passou mais tempo no baixo clero da Câmara do que nas fileiras do Exército. Enquanto vestia a farda, ele se notabilizou pela indisciplina e pela anarquia. Ele não deixou o Exército, ele foi expurgado do Exército. Agora, o Bolsonaro diz que ele próprio é a Constituição, eu sou a Constituição, e se refere aos militares como as minhas Forças Armadas. O presidente não é a Constituição e as Forças Armadas não pertencem a um governo, mas ao Estado brasileiro. Isso precisa ficar claro e ainda não está suficientemente...